E a Marina Silva resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do assunto do momento, que são as queimadas. Ela disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é lengado, nem jumento, é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que disse a Marina Silva. Na verdade, nós estamos trabalhando desde 1º de janeiro de 2023. Se vocês entrarem no site do Ministério da própria Casa Civil, tem uma linha do tempo que tem uma série de reuniões que foram feitas, medidas que foram tomadas. E mais ainda, no dia, em abril de 2024, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, soltou a portaria de número 1052 de 2024. Ali nós já alertávamos para o risco dos incêndios em função dos eventos climáticos extremos. Todos os senhores governadores, a partir dali, poderiam fazer seus decretos de proibição do fogo. Claro que cada um segue o calendário de acordo com sua avaliação. E alguns governadores fizeram isso apenas há duas semanas atrás. Então, ela mandou o seu recado para os governadores. E as pessoas têm comentado, né? Por exemplo, o Bruno Zambelli, SP, comentou aqui em seu perfil o seguinte, abre aspas. A culpa nunca é deles. Se fosse o Bolsonaro que estivesse falando isso, seria o caos. As manchetes inflamariam as redes sociais. As pessoas têm críticas e seus adversários fariam questão de frisar que o presidente foge da responsabilidade. Disse aqui o Bruno Zambelli. Aí comentaram aqui embaixo a Irene Abdul, abre aspas. Mentir é especialidade deles. Fecha aspas, disse. Aí comentaram aqui embaixo o V.M. Monteiro, abre aspas. Quando desgoverno, e tem ainda gente que protege e defende. Aff, tá tudo virado. Enfim, né? Estão comentando aqui, pé de pano. Então é isso, pé de pano. A Marina Silva mandou o seu recado. Desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que querem saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tá bom.